Música Em novembro, o Instituto de Artes da Unicamp realizou mais um festival cênico, o Unicena. Organizado por alunos do primeiro ano do curso de artes cênicas, o evento estimula a criatividade e coloca em prática o que foi aprendido em sala de aula. Eles pegam desde temas que eles estão querendo debater, experimentar, e transformam isso numa mostra que a gente tem desde palestras, debates, mostras de cena, oficinas. É quase assim um respiro no, vamos dizer, naquele batidão do ano letivo. Então é um momento onde existe bastante interdisciplinaridade, as matérias se tocam, se conversam, tanto dentro do curso quanto com alunos que já se formaram. Então também é um momento legal deles terem contato com o que o pessoal está fazendo aí fora, depois de formado. O tema abordado pelos estudantes foi os 50 anos do golpe militar no Brasil. A gente resolveu aliar ele à questão da ditadura militar, que esse ano está completando 50 anos do golpe militar. Então a gente resolveu associar as duas coisas e apresentar e tentar atualizar esses temas e mostrar o quanto que ainda tem da ditadura nos dias de hoje. Esses dois primeiros anos das cênicas é muito trabalho de corpo, trabalho teórico, e agora pela primeira vez a gente está realmente montando alguma coisa para apresentar para o público. Colocando em prática é porque coloca a gente com uma rotina de agenda mesmo, na parte de produção, que não é muito o ator, mas que é o ator hoje, que o ator precisa ter essa parte de produção e ir apresentando porque é a nossa função realmente. A gente é ator em contato com o público, não na sala de aula. Justamente por isso, que é em contato com o público que a gente trabalha a nossa parte de ator. Tudo que a gente fica treinando e estudando em aula. Obrigada. 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 Obrigada.